Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos a mais um vídeo aí de liberação e tutorial de robô trader grátis, que você utiliza diretamente na Binary ou na Deriv.com, diretamente pelo meu site TraderBotsClub. Caso você já conheça o meu canal, já saiba de todo o procedimento, você já pode avançar para a segunda etapa, onde eu começo o tutorial do robô. Mas, caso você tenha chegado aqui no meu canal pela primeira vez, ainda não conhece o procedimento do meu site, o funcionamento dele, fica aqui desde o início, que eu vou te ensinar certinho como que o robô funciona e o meu site também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. No primeiro link aí da descrição do meu vídeo, tem um site, a TraderBotsClub. Você vai clicar nele e será direcionado para esse meu site aqui. Esse meu site, pessoal, é uma plataforma totalmente grátis, onde você vai encontrar robôs da Binary, Deriv, IkeOption, robô para Forex lá, FBS, ICMarkets, tem muita coisa interessante aqui. E também cursos grátis. Caso você não entenda nada sobre esse assunto de Day Trade em opções binárias, eu aqui tenho um curso também que você vai conseguir o embasamento necessário para começar suas operações. Você vai clicar aqui em cadastrar-se, vai colocar seu nome, seu melhor e-mail, definir uma senha e vai clicar em confirmar. Assim que você confirma o seu cadastro, você será direcionado para o painel de membros, tá? Aqui já o seu painel de membros exclusivo, você vai encontrar diversos links importantes nessa primeira parte do site. Aqui, caso você não tenha computador, não tenha desktop ou notebook, faça o download do meu aplicativo que também é totalmente grátis, Bots Binary Deriv Trader. Todos os robôs que eu libero gratuitamente aqui no meu canal estão já vinculados a esse aplicativo para você utilizar de forma prática no seu computador. Aqui também, pessoal, tem uma planilha de gerenciamento completa. Desde janeiro até dezembro, calculadora de martingueio, tudo para você colocar os seus ganhos e possíveis prejuízos dentro do seu gerenciamento. Aqui também, galera, tem um atendimento virtual. Caso você queira começar por um curso e não apenas direto pelo robô, você pode sim começar o seu atendimento e te jogar certinho aonde você quer começar, por qual vídeo, por qual playlist você quer iniciar. E aqui nós temos os cursos grátis, Binary, Deriv, Ike Option, FBS, MetaTrader, que eu já estou criando também, Binance, 3 comas e também vai entrar de bolsa de valores. Aqui temos os bots, depois você dá uma olhada geral aqui no meu site, tá, gente? Agora nós vamos diretamente para o robô. Você vem aqui, ó, robôs grátis, Bots, Binary, Deriv, você será direcionado apenas para os robôs dessa plataforma. Cada retângulo desse, galera, é um robôzinho diferente, tá? Você vai lá para a página 4, que é o que nós vamos utilizar hoje. Vem aqui embaixo e aqui, ó, Bot, Binary, Deriv, viste no número 47. Clique em ver detalhes, vai ter aqui um vídeo tutorial, que será substituído por esse que eu estou fazendo. Você pode assisti-lo e clica aqui, ó, clique para utilizar o robô. Assim que você clica, você será direcionado para essa minha plataforma. Chegando aqui, galera, na parte superior esquerda, quando você clica, todos os robôs que eu já liberei aqui da Binary e da Deriv, estão aqui. Você vai selecionar o robô que você quer utilizar, ele vai carregar automaticamente e você pode começar a fazer suas operações, tanto em conta virtual, quanto em conta real, tá bom? Seleciona aí, nesse momento, o número 47, que é esse robô que está aqui na minha tela, que nós vamos dar início ao tutorial desse bot, tá? Então vamos lá, galera. Já deixei ele funcionando por um tempo aqui. Ele está aí com 37 wins e 70 loss. Eu vou explicar o porquê que ele está nessa disparidade, tá? Ele está com um lucro de 51 dólares aqui. Claro, estou em conta virtual, porque estou demonstrando o robô. Um pouquinho mais para frente eu falo dessa diferença de conta real e conta virtual, tá? E eu vou mostrar o porquê que ele está com mais loss do que o win, tá bom? Então vamos colocar aqui, galera. Vamos fechar e ver a configuração padrão desse robô. Ele vai trabalhar na volatilidade 10. Como trabalha com dígitos, galera, é independente do ativo, tá? Como ele não vai utilizar tendência, vai estar sempre baseado em probabilidade, se você trabalhar na volatilidade 10 ou na volatilidade 100, não fará diferença no seu resultado, tá bom? Dígitos over-under, que é aquele acima-baixo, você vai definir um número de predição, né? Você vai colocar lá se você quer o número 5 e se você vai entrar acima do 5 ou abaixo do 5. Aí, dependendo do último dígito do valor do contrato no tique final, você vai saber se você ganhou ou perdeu o seu contrato. Ele vem configurado, pessoal, com uma outra configuração aqui, tá? É uma outra meta, um outro stop loss e eu acho que stake inicial está 0,35. Eu coloquei esses valores aqui para deixar o robô rodando, enquanto eu ia aí já pegando mais o tutorial dele. Aqui, galera, um recado que eu sempre passo. Esses robôs que eu libero, de graça aqui no canal, eles fazem parte de uma pasta que eu tenho mais de 2.500 robôs. Eu não sou o criador deles, o desenvolvedor. Então, é sempre importante que vocês testem a configuração. Se está respeitando meta e stop loss, tá? Pega lá, testa primeiro na sua conta virtual, vê se está certinho respeitando aí. Eu sempre passo essa indicação, galera, porque todo vídeo aí o pessoal pode chegar, já colocar em conta real e sair operando. Eu não indico isso. Coloca em conta virtual, vê lá certinho se está legal respeitando essas principais variáveis. Respeitou? Beleza, você pode sair da frente do seu computador se você quiser. Mas eu sempre indico, fique na frente do computador enquanto suas operações estão em andamento, tá? Coloquei aqui, então, stop loss de 500, meta de 500, win amount e initial amount, 1 dólar para ficar um valor redondo. E o que ele vai fazer, pessoal? Depois de um tique, ele vai definir em um número sorteado, tá? Entre 2 e 6. No padrão vem 2 e 4. Qual será o último dito que você vai entrar? Se vai ser 2, 3 ou 4. Isso nessa configuração. Quando você trabalha apenas com números abaixo de 2, 3 e 4, você pode ter aí um risco a mais no mercado, né? Você pode demorar mais para pegar a sua win. Por isso que eu estou com 70 loss, porque eu comecei com essa segurança mais baixa, né? Aí eu comecei a tomar loss no início, mas cada win que você tem no mercado, você dá uma espichada boa, né? Porque você vai estar se arriscando com esses dígitos abaixo, né? Ou 2, ou 3, ou 4. Só que ele vai ficar sorteando. Eu vou colocar ele para funcionar para vocês verem. Temos aqui também, galera, na aba 4, a questão do martingale. O martingale dele aqui está 0.4, mas ele faz a soma de uma unidade a mais. Se ele está 0.4 aqui, caso você tome um loss, vai pegar a sua stake e fazer vezes 1.4. O martingale, galera, nesse tipo de robô, nesse tipo de operação, ele serve para quando você está se arriscando na operação. Se você coloca aí um under 6, um under 7, já não começa mais a recuperar o seu prejuízo. Por quê? Porque sua segurança estará mais alta. Isso eu vou mostrar aqui no funcionamento dele. No padrão, é assim. 2, 2, 4. Ele só vai entrar aí, sorteando o último dito de 2 a 4. Quer ver? Aqui tem que ser abaixo do 3, depois de um tique. Está vendo? Vamos colocar lá em cima. Saiu o dito 0, ele ganhou. Vamos ficar olhando aí. Agora tem que ser abaixo do 2. Saiu 0 de novo. Mais uma win. Agora tem que ser abaixo do 4. Está vendo que ele vai sorteando? Deu 9. Ele vai tomar um loss. Ele vai estar sempre sorteando entre 2 e 4. O martingueio, para esse tipo de operação, estando aí nesse intervalo 2 e 4, ele até fica interessante. Você pode estar entrando com risco e um pouco mais de segurança. Mas esse 1.4 aí está bem balanceado. Vamos ver. Tem que ser abaixo de 4. Saiu 7. Ele vai tomando loss. 4 de novo. Vamos ver. Saiu 5. Vai tomar mais um loss. Ele tem que sair abaixo do dito que você sorteou aqui. Abaixo do 2. Agora sai o 0. Ele vai recuperar todo esse seu prejuízo aqui. Está vendo? Ele ganhou 20 dólares. Vamos ver. Abaixo do 2. Tomou loss. Quanto mais você, pessoal, aumentar o seu intervalo aqui de sorteio, você vai ter mais wins, tá? Porque você vai começar a trabalhar com 5, com 6, com 7. Digamos que você tome 4 loss seguidos. Se você recupera numa win que é under 7, aí o seu martingueio não vai ser potente o suficiente para recuperar seu prejuízo. Porque a sua segurança vai estar mais alta na operação. Aí você corre também esse risco de ficar trabalhando meio que desequilibrado. Aí você pode aumentar a sua taxa de martingueio se você quiser. Vamos ver aí. Está trabalhando até o momento de uma forma interessante. Vamos ver. Agora tem que ser under 3. Saiu 8. Vamos esperar mais. Depois eu vou aumentar esse intervalo para que vocês vejam aí como ele vai funcionar. Under 4 novamente. Saiu 8. Vai tomar um loss. Esse aqui, galera, é aquela pegada. Você que gosta de dígitos, Under Over, tem um bot aí que trabalha com sorteio. Para quem gosta de estudar configuração, é legal. Você pega, abre as abas aqui, vê certinho como que funciona e faz o seu próprio bot também. Aqui está vendo? Ele perdeu aqui uns 5 dólares. Quase 6 aqui. E recuperou com 10 dólares. Porque ele pegou um Under 2 aqui praticamente. Aí ele vai trabalhando. Deixa eu pegar mais uma win aqui para eu fechar e aumentar o meu intervalo agora. Saiu Under 0. Quando sai Under 0, como ele está de 2 a 4, toda vez que o último dígito é 0 ou 1, você vai ganhar. De qualquer forma. Aí você quer aumentar o seu intervalo agora. Você vem e coloca 7. Toda vez que sair 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você vai ter uma win no mercado. Quer ver? Só que se você começar a tomar muito loss e você recuperar em um Under 7, aí você não vai conseguir pegar o seu prejuízo passado. Você vai ficar no prejuízo, tá? Vamos ver aí. Tem que ser Under 5 agora. Saiu 6. Vai tomar loss. Vamos aguardar agora a recuperação dele. Vamos aí. Esperar ele pegar agora. Agora tem que ser Under 4. Vamos ver. Saiu 3. Vai recuperar. Eu quero que pegue esse exemplo aí, onde ele vai trabalhar com uma sequência de loss alta e sai no Under 6, Under 7. Para que vocês entendam realmente que quanto maior for o seu Under, menos lucro você vai ter, porque seu Martingale está 1.4 só. Tem que ser Under 3. Saiu 7. Under 3 novamente. Vamos ver. Saiu Under 2. Nesse momento aí, o bot está em uma sequência boa de win, mas eu quero que ele tome loss para que vocês vejam. Aí, Under 6. Pegou um loss. Vamos ver agora. Under 6 agora. Vamos ver. Saiu 5. Está vendo aqui? Deixa eu dar um stop. Olha o exemplo aqui. Você entrou com 1 dólar, tomou um prejuízo no seu loss, perdeu o seu dólar. A próxima entrada nele foi de Under 6. Saiu o 5. Você ganhou o seu contrato. Só que o seu contrato, o Martingale, não foi suficiente para recuperar seu prejuízo passado. Porque sua segurança na operação estava muito alta. O que você tem que fazer nesse caso? Alterar sua taxa de Martingale para mais alto. Entendeu? Se você quer trabalhar apenas com segurança alta. Você quer trabalhar de 7 a 9. Vocês vão ver agora, galera, que você vai ter mais wins no mercado. Mas no caso de loss, você não vai mais conseguir recuperar seu prejuízo anterior. Está vendo? Agora tem que ser Under 9. Para sair, não tem como. Sair Under 9 tem que ser muito azarado. Tanto que você entra com 1 dólar e você ganha só 0.09. Entendeu? Tem que sair um 9 ali para que você tenha um prejuízo. Está vendo? Agora ele vai ter o quê? Uma maior taxa de win. A assertividade dele vai aumentar. É por isso que eu falo, gente. Você tem que aprender a operar sabendo o que o bot está fazendo. Se você ficar só no play e no stop, você nunca vai ganhar dinheiro com isso. Se você ficar lá, só vou dar play aqui de acordo com o que está o gerenciamento. Isso não existe. Não dá. Você tem que saber o que você está fazendo aqui. O que o bot minimamente está trabalhando para você ganhar. Eu estou colocando aqui uma configuração que minha assertividade aumentou. Mas olha agora, não vai recuperar o meu prejuízo. Está vendo? A minha operação é tão segura que eu entro com 1 dólar, perco. Na minha recuperação com 1.40, eu fico com 0.57. Por quê? Porque a minha segurança é alta demais para recuperar esse meu prejuízo passado. E quanto mais sequência de loss você vai levando, mais distante de recuperar seu prejuízo você fica. Aí você faria o quê? Aumentaria seu martingueio. Aí você viria aqui, na aba 4. De 0.4, você aumentaria um pouco mais esse seu martingueio aí. Entendeu, gente? Então, se você quiser aumentar seu martingueio, vai para 2. Toda vez agora vai fazer vezes 2. Vamos dar um play aí. Toda vez agora vai dobrar a sua stake. Só que under 9 é uma operação tão segura que você tem que fazer praticamente vezes 10 a sua stake perdida. Aí fica mais complicado. Está vendo? Quer ver? Vamos esperar tomar aí um loss. Você vai ver que agora vai estar lá fazendo a win. Agora ele vai estar dobrando a banca. Agora tem que ser under 7. Saiu 0, vai ganhar. Está vendo ele ganha 40% no under 7. Vamos esperar um loss aí para vocês verem que ele vai dobrar a banca e mesmo assim pode não ser suficiente o seu martingueio. Olha lá, under 7. Tomou loss agora. Vamos ver agora. Tem que ser under 7 de novo. Vai tomar loss de novo. Olha como vai ficar distante do seu prejuízo quando você pegar uma win. Under 7 de novo. Vamos ver. Saiu 3. Quer ver? Vou dar um stop. Olha aqui. Você perdeu 3 dólares e ganhou 1.63. Por quê? Seu martingueio continua baixo. Aí você vai escolher se você quer colocar um sorteador com intervalo mais alto para segurança ou mais baixo operando no risco. No padrão ele vem 2.4, 2.4 e aqui 0.4. Mas isso aí galera é para vocês ficarem mexendo mesmo, para vocês aprenderem e não ficarem engessados no mercado, tá bom? Então galera, esse aqui, essa foi a parte do tutorial do robô. Agora eu vou passar as dicas para iniciantes que eu sempre passo nesses vídeos, tá? Caso você esteja começando agora, eu recomendo fortemente que você continue assistindo, tá? Galera, robô, mercado de bots, binary, derive, é um mercado muito rentável para quem vende o robô, né? E hoje em dia tem aparecido cada vez mais picaretas aí, gurus no YouTube, na internet, Instagram, rede social, fazendo propagandas que estão ganhando dinheiro, estão andando de lancha, estão fazendo farra mesmo, né? Demonstrando luxo, mas eles não estão ganhando dinheiro como robô que vendem e sim apenas vendendo curso. Por quê? Se você reparar, gente, toda vez que você vê os IDs de referência nessas operações que eles fazem, eles estão operando em conta virtual. O que é uma conta virtual? Quando você cria a conta na corretora, você tem direito a essa conta virtual, ela é fictícia, é para você testar operações. É para você testar robô, testar operação manual e assim você se adaptar à corretora. Essa galera, esses picaretas, né, fazem vídeos fingindo que estão ganhando dinheiro, te passando uma ideia errada para que você compre alguma coisa e depois perca e se lasque, né? A pessoa ganha o valor, né? Ela ganha o dinheiro dela vendendo o robô de uma forma bem picareta, né? E você está caindo porque você não conhece. Quando você abre uma operação em conta real, aparece da seguinte forma, galera, com 1 no final. Esse ID de referência aqui, que é gerado em todo contrato aberto, ID de conta real tem o número 1 no final. ID de conta virtual tem o ID de conta 8. Se a pessoa está escondendo o ID de referência ou ainda mostrando, é que ela está sim com má intenção e está querendo te dar um golpe, tá? Fiquem de olho nisso. Toda vez que você vê aí um bot trabalhando, reparem no ID de referência. ID de 8 no final, conta virtual. A pessoa não consegue sacar. Quando tem 1 no final, a pessoa consegue sacar. Esse daqui é o meu bot sniper, é o bot premium do meu curso avançado, que eu só trabalho em conta real. O dinheiro que eu ganho aqui vai para a minha conta. Eu tenho aqui nessa aba e tenho mais uma aba dele trabalhando aqui, ó. Tudo ID de conta real, tá? Aqui ele está parado porque é uma entradinha bem mais forte que eu faço durante o dia. Mas todos esses IDs de conta 1, o dinheiro que vem para a minha conta, eu consigo sacar da corretora, tá? Essa é a dica principal que você tem que ficar de olho. Agora, outra dica, pessoal. Não existe robô 100%, tá, galera? Não existe bot milagroso que você vai mudar sua vida financeira da noite para o dia. Um bot, galera, ele só vai automatizar uma estratégia que você consegue fazer manualmente na corretora. Nada além disso, tá bom? A segunda dica, pessoal, não operem engessados. Vocês viram o que eu fiz aqui no robô? Alterando informações, sabendo o que ia acontecer com o robô, o que ia acontecer na operação. O robô, galera, ele serve para automatizar uma operação. Isso não significa que você não precise entender o que está acontecendo. Você não precisa operar engessado. Saia desse engessamento. Procure saber o que está acontecendo aqui para aí sim você começar a ganhar dinheiro com isso, tá? E outra dica, esqueça os 10% ao dia, 5% ao dia. Isso não existe, tá? Se você pega uma calculadora de juros compostos e faz 10% ao dia, se você coloca 100 dólares hoje na corretora, daqui 30 dias, fazendo 10% ao dia, você vai ter 1.700 dólares. Isso é inviável. Isso você não consegue fazer. Não é sustentável. Só quem é iniciante que acaba caindo nessas promessas milagrosas. Então, espero que você tenha encontrado aqui informações que sejam agregadoras. E caso você não seja assinante aqui do meu canal ainda, já assina aí, já se inscreve, deixa aquele curtir, porque as dicas que eu passo aqui é realmente para que você saia desse engessamento e comece a ganhar dinheiro nesse mercado, tá bom? Então é isso aí, galera. Caso você queira começar de uma forma mais correta, mais profunda, sabendo como funciona o mercado do início ao avançado, vem aqui no meu site, aqui no menu tem o Trader Consistente, clica nele. Esse sim é o meu conteúdo que eu passo com alunos, tá? Aqui é uma operação. São operações tanto com robôs quanto também estratégias manuais, que eu busco que você tenha o seu sucesso no mercado fazendo de 1% a 3% ao dia, não com operações diárias, tá, gente? Mas no final de um período, se você alcança essa média de 1% a 3% ao dia, você vai ter sim operações mais seguras e mais consistentes. Aqui no meu curso eu libero todos os robôs premiums, tá, que eu tenho no meu curso. Tenho o método ABR aí que fica rodando para mim 24 horas por dia através de uma configuração segura. E o meu curso ele é vitalício, tá? É o Trader Consistente, acesso vitalício, 12 vezes de R$66,00. Apenas o método ABR, a plataforma que possui assinaturas especiais para quem já é aluno, tá bem? Então qualquer dúvida aí, galera, só deixar nos comentários. Segue no Instagram também, o Trader Binário. Pode mandar mensagem por lá que eu respondo a todos. E é isso aí, galera. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau.